Olá gente, boa tarde. Eu vou preparar aqui outro remédio, caseiro. Um chá. E a raiz da jurubéba. Um pedaço é desse tamanho. Aí você pega a faca. Tirar as cascas. Pode estar com o pauzinho com tudo mesmo. Até o tanto. Aqui, ó. Eu boto dentro dessa vasilha. Esse copo de água. E é muito bom essa jurubéba. Ela é boa pra inflamatório. De mancha. Tumor. Assim, de caroço. Que seja onde for no corpo da pessoa. Onde for o lugar. E no útero também. Pra maçã. E é muito bom. Isso tá aqui. Sara. Fica bem boazinha. Ó. Você aqui, você não vai gastar nem um tostão. Só você vai... Só adquirir a raiz da jurubéba. Aí você vai... Faz o chá e vai bebendo, bebendo. Até que você vai ficar boa. Aí você para de tomar. Quando você ver que você tá boa. Eu faço um exame aí. Você sabe. Ficou boa. Ponto. Só que você não vai gastar dinheiro nenhum. Cheito nenhum. Você vai arranjar a caça da jurubéba. E você vai... Fazer o seu chá. Pra você beber. Depois eu mostro. Viu? Vou... Tá pronto o chá, gente. Agora eu vou... Passar aqui nessa tela. Pra coar. Pronto. Agora tá pronto. Agora eu vou deixar aqui esfriar pra gente lavar um pouco. Pra vocês verem que é de verdade. Não é mentira. Quente. Muito quente. Deixa eu esfriar mais aqui um pouco. Deixa eu colocar pra esfriar aqui dentro. Aí esfriei. Agora eu vou ver se dá pra beber. Se não tá muito quente. É meio amarguinho, gente. Mas... Mas ele é muito bom. Ninguém vai olhar. Porque é um amargo. Mas não é tão amargo, não. É o amargo dele. É como a de pirana. Ou menos. Então, você bebe. Você vai. Fica bom. Se Deus quiser. E você mostra pra outras pessoas. Espero que vocês gostem. Anuncie pra outras pessoas também. Pra elas fazerem. E... E Deus abençoa vocês e ajude a gente. Que a gente necessita, precisa da ajuda de vocês. E obrigado. E aí... E aí...